Aquela casinha tosca lá na colina Coberta de sentimento e cheirando a flor Não tem nenhuma pintura, só tem saudade E todos sabem que a saudade não tem cor Seu teto já abrigou dois apaixonados Morava a felicidade em seu interior Agora só tem tristeza por todo lado E nas paredes perdidas frases de amor Casinha tosca quando me lembro do meu passado Chego juntinho e choro abraçando Nesta saudade que não tem fim E quando chove sento no chão e fico te olhando O teu telhado também chorando A dor que mora dentro de mim Seu teto já abrigou dois apaixonados Morava a felicidade em seu interior Agora só tem tristeza por todo lado E nas paredes perdidas frases de amor Casinha tosca quando me lembro do meu passado Chego juntinho e choro abraçando Nesta saudade que não tem fim E quando chove sento no chão e fico te olhando O teu telhado também chorando A dor que morre dentro de mim E quando chove sento no chão e fico te olhando